Fala gente, tudo bom? Estou aqui para continuar falando com vocês e dando dicas sobre composição e inclusive a minha sugestão é que vocês utilizem a tela do celular, a câmera do celular para compreender melhor, absorver e depois poder aplicar no seu trabalho alguns desses conceitos que eu vou passar. Serve para quem faz quadrinho, pintura, ilustração, concept de cenário. O que consiste? Quando a gente está com o celular na mão, a gente tem todas as opções do mundo para explorar e é interessante pensar, por exemplo, que é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. O que acontece quando eu opto por colocar mais área de respiro, de céu, em cima do elemento que eu estou desenhando? Ou então, o que acontece quando eu jogo a câmera de cima para baixo? Quando eu faço um close e jogo o cenário para cá ou para lá? Ou então, quando eu afasto e deixo uma área de respiro em torno aqui da minha cabeça? Todas essas escolhas são válidas, mas a gente tem que entender que tipo de impacto que isso cria em quem está observando o nosso trabalho. Então, quando eu estou fazendo quadrinho, eu estou sempre pensando onde está a minha câmera, o que esse enquadramento que eu escolhi vai criar de impacto para a pessoa que está lendo a minha história. E o celular é uma puta ferramenta legal para isso, porque a gente pode explorar facilmente e vai melhorar inclusive as fotos de vocês. Porque se vocês começarem a pensar nesses aspectos da composição, as fotos que vocês fazem também vão começar a se beneficiar dessas técnicas. Certo? Então, hoje está um dia lindo, daqui a pouco eu vou descer lá embaixo e vou fazer alguns vídeos nos cantos lá que possam servir de exemplo. E quem estiver curioso aí, quiser ver mais coisas nesse sentido, ou quiser ver eu falar de um assunto específico dentro desse tema composição, paleta de cor, narrativa, manda aí nos comentários que eu vou tentar responder as dúvidas. Beleza? Tamo junto! Beijo aí para vocês! É nóis! Tchau!